Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 201 Eis, agora, os serviços que a Virgem Maria, a melhor de todas as mães, amorosamente presta aos seus servos fiéis, que se deram inteiramente a ela, como eu descrevi, seguindo o sentido figurado da história de Jacó e Rebeca. 1. Ela os ama Eu amo os que me amam. Provérbios capítulo 8, versículo 17 Ela os ama 1. Porque é verdadeiramente sua mãe 2. Que mãe não ama o filho, fruto de seu ventre 2. Por gratidão, pelo amor ativo que lhe prestam a sua querida mãe 3. Porque são amados por Deus e destinados ao céu 3. Amei Jacó, mas aborreci Esaú Romanos capítulo 9, versículo 13 4. Porque se consagraram inteiramente a ela e, portanto, fazem parte de sua poção, sua herança 4. Habita em Jacó e possui a tua herança em Israel 5. Eclesiástico capítulo 24, versículo 13 5. Eclesiástico capítulo 14 Tchau, tchau.